O que que é que cê tem aí? Não entendi nada. Vai! Arma aí aqui, o pessoal tava com faia, vai. Está passando na sua rua um carro da pamonha. São pamonhas fresquinhas na porta da sua casa. Venha conferir. Temos também canjica e milho verde. Olha o carro da pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Meu Deus do céu. Olha o carro da pamonha, tio. Puta que pariu. Olha o que eu tô aqui. Eu estou de todo azul. Provavelmente vocês não estão entendendo nada porque, né? É o seguinte, eu participei de um evento, só que eu gravei o evento. Gravei. Só que o evento ficou com três horas. O que que eu fiz? Deletei. Eu não vou editar três horas, na real, mano. Vou editar três horas de vídeo e vou comer o dia inteiro pra editar três horas. Eu não vou fazer isso. Então, o evento era de... Era de iSoft. O evento de iSoft. E a gente também perdeu, então... Não ia dar em nada. Se tivesse ganhado, eu até que ia. Mas vambora lá. É... Eu estou quase morrendo de fome e de sede. Quase morrendo de fome e de sede. Ô, da pamonha. Calma aí, velho. Porra, o cara tá indo embora. Não vai me dar uma caroninha não, velho. Porra. Não sei que ele não vai me dar caroninha. Não, dá caroninha até a cidade aí, velho. Até a praça ali. Pode ir vendendo suas pamonhas se quiser, velho, vai ver não. Ô, bom. Meio ainda. Aí eu tenho meu lucro do dia, né? Tá certo. Tem que tirar. Meu Deus do céu. Está passando na sua rua o carro da pamonha. São pamonhas fresquinhas. Na porta da sua casa. Venha conferir. Temos também canjica. Oi, irmão. Milho verde. Oi. Eu tô querendo um ticolé, mano. Não tem, não? Ai, não tem, uai. Ó. É que ticolé é muito bom, mano. É, uai. Mas... É que tava muito ruim a venda, né? E não tem como amarzenar, uai. Mas o negócio do ticolé é bom porque tá no verão, ó. Pois é, né? Eu vou tentar comprar uma caixa térmica, sabe? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aí eu vou comprar. Aí eu, por enquanto, só tenho o suco de laranja, rosquinha, limonada, leite, quebabe, garrafa de água e churrasco com café. Ah, churrasco com café, irmão? É churrasco, né, mas aí tem um café também. É uma invenção nova, uai. Ah, porra, que mistura é essa, meu? Eu não sabia dessa, não. É da boa. É, uai, aprendi nos states. Agora o cara chegou lá no posto 15. É mesmo. Nunca viu, uai. Tem que ir pros states. Você tinha que colocar a musiquinha, porra. Tá uma musiquinha nova aí, ó. Eu tô querendo o ticolé. Ai. Ticolé, muito bom. Acho que podia vender o ticolé, porra. Ó, porra, né que é uma boa ideia, uai. Eu tô te dando ideia. Vou parar aqui o som um pouco, né, que tá gastando muita bateria e... Exatamente. Aí, me deixa aqui, me deixa aqui na garagem aqui. Opa. Demorou, valeu, irmão. Valeu. Boa sorte com suas vendas aí, Amara. Deixa eu te perguntar, você tem aí mesmo? Você tem umas pamonhas ainda aí, sobrando? Rapaz, a pamonha acabou, mas eu só tô com as variedades, né? Qual que é as variedades que você tem aí? É o produto. É aquelas que eu te falei, uai. Suco de laranja. Rosquinha, limonada, leite, quebabe, garafa de água e churrasco com café. Então me dá... Quanto que tá o churrasco e a limonada? Dependendo de quanto você quer, uai. Eu tô querendo pelo menos um cinco de cada. Cinco de cada, uai. Eu faço cenzinho. Cenzão. Cada. Cenzão o quê? Cenzão pelas cinco limonadas e cenzão pelos cinco churrascos. Demorou. Passe aí, passe aí que eu vou te passar o dinheiro. Cara, hein, mano. Esse churrasco é essa parada, hein? Eu gastaria menos na loja, mas tá de boa. Valeu, irmão. Valeu pela carona aí. Boa, velho. Agradeço pela preferência. É nóis. Ah, caralho. Deixa eu comer aqui que eu tô quase morrendo, velho. Vou aproveitar, meu carro tá vendendo ali. Deixa eu pegar aqui um churrasquinho, pá. De boa. Deixa eu lá trocar essa roupa aqui que eu tô parecendo um palhaço, mano. Deixa eu tirar aqui. Eu tô querendo comprar um carro ou uma moto, velho. Parece que eu tô com um dinheirinho ali bom, velho. Pra comprar. Epa, foi mal. Foi mal. Fala, capita. De boa, de boa. Caralho, o cara me jogou longe pra porra, velho. Cadê o capacete, velho? Tranquilo. Cadê? Tem capacete não, velho? Ixi, não tem capacete não na moto. Ai, bati. Calma. Deixa eu ir lá na casa, lá. Tem que ver o leite, né, mano? Só que o cara que eu contratei, ele não tá aqui agora, não, velho. Eu creio que não. Eu tô com um cara querendo vender uma Mercedes. Eu vou lá dar uma olhada na Mercedes dele. Opa, quase. Tirei o fim ali. Deixa eu só trocar a roupa aqui. Eu não quero chegar lá igual um palhaço, assim, né? Todo azul. Na real, no meu time só tinha eu, assim, mano. Os caras estavam todos coloridos, aquela porra. Ah, caralho. Mas demorou muito, mano. Na real, o evento demorou demais. São quase três horas de evento, mano. E só tinha quatro times, tá ligado? E... Quando tiver evento, assim, eu vou fazer live. Fica melhor. Deixa eu ver aqui, dar uma interfonada. Pá. Ah, e tem alguém querendo comprar essa casa aqui, hein? Tem uns... Uns caras aí que é de favela. Essas porra estão querendo comprar essa casa aqui, mano. Eles estão aqui... Eu acho que eu vi uma proposta. O cara tá querendo pagar um milhão aqui nessa casa, velho. Um milhão, fi. Então, tem que ficar vendo as ofertas aí também, né? Deixa eu ver aqui, é... Cadê? Dia quente. Dia quente. Dia quente. Tem que botar essa roupinha aqui, né, irmão? Vambora lá? Tem um cara esperando lá. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, cara ali. O que que é NPC é foda, né? Falando de NPC é uma porra do chat da Twitch. Vamos ver se tem agora um capacete. Aí, caralho. Deixa eu voltar lá pra cidade e ver se eu acho o cara da Mercedes. É, eu tô com 210 mil, se eu não me engano. 210 mil. E ainda falta pegar ainda o dinheiro com o cara lá que tá pegando do leite, velho. Eu creio que ele deve ter contratado mais. Só que eu não tô vendo ele aqui ainda. Deixa eu ver se ele tá no celular. Eu tenho o celular dele. Deixa eu ver aqui. Telefone. Meus contatos. Tá aí. Ela não tá. O cara não tá aí. Deixa ele entrar que a gente conversa com ele. Deixa eu dar uma vez a Mercedes antes que o cara vá embora, velho. Eu vou aqui na meia-horta, fi. Meia-hora eu não sei se eu compro uma... Pô, vem buzinando ali, velho. Buzanei atrasado, mas buzanei. Eu não sei se eu... Comprar moto ou carro, velho. Só que moto eu já tenho, eu não tenho carro. Eu tenho aquela Kombi lá, mas não vale, né, mano. Acho que tem um cara aqui vendendo a Mercedes. Dona dele, aquela Mercedes ali, ó. Deixa eu ver aqui. Cara. Ô, irmão. Sei que é o nome da Mercedes ali, irmão? Ele ali, ó. Sou eu, parceiro. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ah, pode crer, irmão. Essa Mercedes ali que você tá querendo vender? Sim, senhor. Sim, senhor. O que que deu nela aí que você tá querendo vender? Rapaz, é que eu tô com o objetivo de ver outro carro, tá ligado aí? BMW M5. Pronto, eu dei um nela aí. Mas quanto é que você pagou nesse carro lá na loja, mano? Não, eu não comprei na loja, não. Comprei de outro dono, sendo que ele tinha acabado de comprar. Tinha acabado de comprar, né? Novinha, novinha. Abre o motor aí pra me dar uma olhada aí. O cara vem. Diz senhor, diz senhor. Abre o capô pra me ver o motor aí. Tem papo aí de comprei de um que acabou de comprar aí. Não esquece. Não, senhor, não, senhor. Tem que checar aqui o motor, mano. Pode checar, mano. Tá tudo de fábrica aí, certinho. É que eu sou mecânico, não consigo ver se tem algum problema. Deixa eu ver. Vai estar novinha aqui. Não tem nenhum arranhão. Pode fechar o capô aí, se quiser. Beleza, beleza. Rapaz, carrinho bonito mesmo, hein? Não vou mentir, não. Que bicho é bonito, hein? Qualidade, mano. Qualidade. Pra dar mais uma olhadinha aqui. E é V8, né? Tô vendo aqui. Biturbo ainda. É, é. Biturbo, Biturbo. V8 Biturbo ainda. Caralho. Mas você tá querendo o quanto? Trezentão, mano? Trezentão, mano. Trezentão. Pô, mas tá caro, hein, mano. Trezentão, hein? Paz. Pô, tem ganho isso tudo de mecânica? Trezentão é caro pra caralho, tio. Na loja ela é 330k, velho. 330k? E você tá querendo é 300, mano? Aí não, né, irmão. Aí você tá ligado que o preço cai um pouco, né, velho. Você já usou. Caiu 30k, velho. Era de um cara, agora é seu. Agora você tá querendo passar e tá querendo deixar o mesmo valor da loja, mano. Tem quilômetros rodados esse carro, velho. Rapaz, 290k, 290k. 290k, aí você tá me tirando, mano. No máximo, no máximo. Rapaz, mas descer eu faço assim, eu acho que pode descer mais aí, mano. Não sei o que vocês acham aí, mas... Tá muito caro ainda, irmão. É que é o carro da hora, né, mano? Vendo um ALX ali, um cara vai vender mais barato, mano. É que aí não tem como não, velho. Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá fazer um testezinho nele, vamos lá. Beleza, 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 beleza. Já gostei do motosão. Acelera aí, Patu, Vê. Acelera aí. O bichinho é bom, hein. Vamos pegar aqui uma retinha aqui pra ver, calma aí. Ele é da hora nas curvas, velho. E é bonito o carro, hein, mano. Não vou mentir, não, hein. Verdade, verdade. Ele é da hora, mano. Ele pega... Ele é bom nas curvas, velho. Isso é louco. Mas por que você tá querendo um BMW, mano? Em vez desse carro aqui, parece que um carro... Parece ser bom pra caramba. Eu tenho paixão pro BMW. Que isso, velho. Caraca. Aí... Aí eu tava querendo vender ele, mano. Deixa eu ver aqui como é que é aqui a parte. A parte de trás tá bem espaçoso também, mano. É, espaçoso, mano. Não usei nada até agora, não. Pode crer, pode crer. Ele tá como vê até a mão. Top, top o carro, hein, mano. O negócio tá um pouquinho caro pra mim, mano. Muito caro, velho. Tá ligado? O carro é bonito. Pá. Mas, né? É um valorzinho um pouquinho acima do que eu posso pagar agora, irmão. 290, mano. 290. 290 é... Eu tô ligado. Vale os 290. O carro tá bom. Tá conservado. Vai, vai. Tá um financiamento aí, mano. Tá um pouquinho caro. Caraca. A gente tem que... Os caras querem me quebrar, velho. Quanto? Quanto? Eu parcelo umas 5 vezes, velho. Isso, santo. É o cara que tá querendo dinheiro na hora porque ele tá querendo comprar um carro, mano. Tô ligado, ele tá querendo comprar um carro, mano. É, mano. Esse é o motivo aí. Entendeu. O carrinho é massa, o carrinho é massa, velho. Vou deixar passar essa aí porque eu não tenho dinheiro. Se não... Ô, louco. Beleza, velho. Mas tamo aí, mano. Na praça, qualquer coisa aí. Pô, já aí, mano. Já pegou uma moto ali, já, ó. Aqui, ó. Branquinha, novinha. E de quem essa moto aqui? É uma XJTOLA, de qualidade. E é de quem? E quanto é que cê tá querendo essa XJT? Rapaz, quando cê pagar eu pego, hein. Eu te dou um real, então. Aí tu me conflica, né? Ah, então pronto, porra. Ele tá ganhando, hein. Ali tá ganhando. De dois e cinquenta. De dois e cinquenta. De dois e cinquenta. Olha o cara vai me dando pra moeda dele aí. Não, quanto é que cê tá querendo essa moto aqui? Secentia é tua, hein. Secenta, mano. Cê pagou quanto nessa moto? Ah, mano. Ah, mano, o que, tio? Quanto cê pagou na moto? Ih, tá estranho isso, hein. É, o cara nem sabe quanto ele paga. Eu acho que ele tá querendo roubar o seu, hein. Tá achando que ele é mudo. Não fala, porra. Ah, eu tô gastando, tô gastando. Paguei quarenta e sete. Cê pagou quarenta e sete que vai dar por sessenta. Eu usei ela, né? Tem história aí, né? Ah, tem história aí mesmo que diminui valor, porra. É, minha irmã. Usada, né, porra? Mais barato que só a minha pamonha, uai. Ih, rapaz, tá com quantas aí? Pamonha aqui, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Ó, a limonada também, uai. Cadê? Não consigo subir na minha moto? Que porra é essa, irmão? A pamonha já acabou, né, uai? Mas... Mas a gente tá com outras variedades, uai. Tá com limonada, furafa com café. Limonada de milho? Beleza, não consigo subir na minha moto. Tem um ticolé, né? Tomar no céu, velho. Um ticolé, muito bom. Eu dei a dica pro cara lá, viu, ó. O cara tá vendo um ticolé. Eu tô comendo um ticolé. Ticolé, muito bom. Deixa eu ir na loja de carros ali. A gente vai dar uma olhada nos carros que tem, velho. Eu não vou pegar a moto, não. A moto a gente já tem uma. Depois pegar a outra melhor. Agora eu tô querendo carro, velho. Carro eu não tenho. E aquela Mercedes, moleque. Eu tava muito doido pra pegar aquela Mercedes. Só que eu não tenho dinheiro, velho. Eu tô com 210 mil, velho. Aquela Mercedes ali tá bonita, velho. Porra. Tá bonita e tá top, velho. Mercedão. Imagina, um dano de mercedão, velho. É, outros 500, hein. É, outros 500. Vamos dar uma olhada nos carros. Aqui, vem aqui. E aí vocês vão deixar nos comentários que carro a gente vai pegar. Beleza? Mas vai fazendo isso comendo um chicolé, chicolé, é muito bom. Eu vou comendo um chicolé. Aqui é carro, né? Deixa eu ver. Aqui é carro. Vamos ver os carros que tem. Quer ver? É de comprar. Vamos ver os carros. Nome, o valor. Primeiro. Depois a gente vê os carros. Calma aí. Vamos focar no valor. O que é isso aqui? Ah, aquele Audi A4. Você lembra que o carro pagou 25 mil? Tem um Audi aqui barato. Tem essa aqui que é barato. Tem essa aqui que é a BMW E36. O cara tá querendo comprar essa aqui, ó. BMW M5. Vamos dar uma olhada como é que é a BMW M5. Visualizar carro. BMW M5. Nossa Senhora, véi. Olha esse BMW, véi. Meu amigo. Só o primeiro e a primeira pessoa dele que é bugado ali o painel, ó. Aí me quebra, né, mano? Mas, porra. Por isso que o cara tá querendo vender e pegar uma dessa, véi. Olha que top. Ó o motozão. Será que dá pra abrir o capô? Vamos ver aqui. Mas aquele tem me deu um branco. Eu não sei como é que abre o capô. Beleza. Daqui a pouco eu lembro. Não, não. Esse aqui é um Celta, não. Quero ver um... Esse aqui é 150 mil. Vamos ver. Peraí, ó. S10. Olha o tamanho da bicha, vixi. Tá doido. Olha a S10. Será que é barra Trunk? Trunk é atrás, né, mano? Nossa, esqueci. Me deu um branco essa porra. É, SHR 2017. Olha esse carro, véi. Que porra de carro é esse, irmão? Olha. Primeira pessoa. Ó, tem um retrovisor, mano. Isso é bom, hein. São poucos carros que tem retrovisor, véi. Top. Gostei. Carrinho massa. Não, aqui não tem como, né, mano? A gente veio pegar uma Ferrari, né? Ferrari F400. Vamos ver. Nossa, 500 mil essa Ferrari. Tá doido, irmão. É só a gente com essa Ferrarizinha aqui. Vamos ver aqui. É, outro carro. Fiat Toro. Fiat Toro já... Vocês estão ligados que esse Fiat Toro aqui é bonitão também, né, véi? Olha só. Fiatzinho Toro, pá. E agora vamos ver a parte de trás. Barra. Nossa Senhora. Olha que ele cabe, ele abre pra trás, mano. Deixa eu voltar aqui. Barra Trunk de novo. Vixe, não foi. Barra. Ai, irmão. Foi mal aí. Deixa essa porra assim. Deixa eu ver aqui. 200 mil. Olha essa picapezona, véi. Caralho, aquela picape americana, véi. Olha isso. É forte 350. Olha o motozão. Primeira pessoa. Bonito. Primeira pessoa. Caralho, qual o tamanho disso aqui, mano. Isso aqui é bom pra quem tá com o negócio de leite, igual nós, né, véi? Ó. Isso aqui é bom, mano. Paradinha do leite, véi. Olha o tamanho dessa caminhonetona, véi. Cê é doido. Deixa eu ver que outro aqui. Fusion. Fusion é um carro bonito. Só que... Esse aqui eu já não gostei. Eu vou nem ver o resto. Ahn... Golf. Deixa eu ver se é golf. Ó o golfzinho, tio. Ó o golfzinho, irmão. Cê é louco, irmão. Ó o golfzinho com um somzão ali. Pá, esse negócio... Bonito também, golfzinho. Top, top. Low Rider Customs. Gostei do golfzinho. Bonito. Baratinho ainda, hein. Que que cês acham? Deixa aí, mano. Vai deixar nos comentários qual que cês vão querer, mano. Ah, Honda Fit. Honda Fit. Deus me livre. É... Honda S2000. Não, não gosto de carro assim, não. Ix35. Esse carro é bonito. Só que aqui tá feio. Ahn... Santa Fé. Veloster. Nossa, olha essa Veloster, véi. Bichinho tá bonito também essa Veloster, hein. Ó. Deixa eu ver aqui a primeira pessoa. Nossa, bonita Veloster. Gostei também. Bonito. Ó. Topson, Topson. Ahn... Ahn... Essa aqui, XKR. Jaguar XKR. Hum. 345 mil, Jaguazinho. Cara, me deu um branco mesmo, véi. De como abrir a porcaria do... Do Capu aqui que eu esqueci, véi. Já que eu fiquei uns três dias sem jogar, me deu um branco. Daqui a pouco eu... Vou perguntar no Barra G aqui. Que é fora do RP. Pronto, perguntei. Qual o comando? Eu mandei no Barra G porque pode, né. Isso, é Barra Rude, mano. Meu Deus. Ó o motozão da criança, véi. Carai, véi. Depois a gente vê lá aquele carro lá. Só pra ver o motozão. Vamos ver esse Mercedão aqui. Não, não gostei. 530 mil. Também não. Acho que é isso aqui que o cara tá vendendo lá. 330 mil. É ele mesmo. Bonito, é bonito. É 330 mil. Nissan GT-R. 330 mil. Será que o motor é massa? O motozão também. É, cara. Acho que esses carros aí mesmo. Porsche Cayenne. 400 mil Porsche Cayenne. Não curto muito. Range Rover Evoque. Ah, Range Rover Evoque. É aquele carro patrão, né, tio? Range Rover Evoque. É lindo. Quero ver a gaga. Tá no fundo da Fiorino. É, rapaz. Deixa eu ver esse Subaru aqui. Subaru também, top. Subaru, ó, Subaru. É, já molhei todos os carros aqui. Deixa eu só ver a BMW lá. Quero ver o motozão dela. Hood. O motozão da BMW, mano. Meu Deus, que motozão, velho. Agora vamos ver aquela picape gigante, mano. Você lembra? Aquela picape zona, cadê a F? Essa aqui, ó. Deixa eu ver como é que é o motozão. Tamanho da bicha também, velho. Cara, e tamanho dessa picape, mano. Meu Deus do céu, velho. Botava terror na cidade com um carro desse, hein. Duzentão, velho. Duzentão eu pago de fácil nesse carro aqui, velho. Então, deixa eu vazar daqui. Vocês viram todos os carros que tem aí. Que dá pra gente pegar. A moto eu não vou mostrar porque eu não quero moto. Eu quero carro. Moto a gente já tem. Eu não tenho carro nenhum ainda. Aí vocês já vão pensar. Boa, mas junto vai pegar o caminhão. Deixa nos comentários. Eu posso até depois, no próximo vídeo, mostrar os caminhões e as motos também. Demorou? Mas foca no carro aí. Qual carro que você acha que eu devo pegar, mano? Vocês viram aí? Vê o valor? Demorou? Então deixa aquele likezão. Valeu, falou. E vamos comer bastante ticolé. Porque ticolé é muito bom. Ele, Eduardo. Toma aí, Eduardo. Toma aí, Eduardo. Ele, Eduardo. Pega aí, Eduardo. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Eu tô com chandão. Ele toma com chandão. Ai, 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 ai.